Música A grande campeã da temporada 2021, categoria aberta do campeão na PAPB, montando o Madonais e vai Mui Aí já trazou, tá bravo aí, ele vai o canhão, tá na cara do Mui Ele vai montando a Madonais e vai, ele vai Rodrigo Freitas, Gilberto Luiz, aí Doutor Diego Aí a 28 da cena é sobre a turnê ao Pernambuco Ele vai pra faixa, acredito, ele joga no Brasca e outro vai cá aí Valeu, Mui Aí a doutora já vem no Mano, vai apresentando o alto certo é o Pernambucano É, salgueiro, vai Mui Vai, Mui, vai, partiu, partiu pra correr agora Aí a doutor Diego da cena, não tá bravo aí, ele Pão direita na calda do Mano, vem Nanaleixo chegando Aí a 50 da cena, não tá bravo aí, Mui, vai na princesinha eternal Ele vai pra faixa, vale Mui, ele chama na mão direita, Mui, desequilibri, cara Valeu, Mui Bora, Mui, bora, Mui, bora, Mui, bora lá, Mui, bora lá, bora, vem, curtiu, Mano Aí a doutora já vem agora, a Sangra tá liberada A Sangra tá aberta, então é piso de rata liberada, ele já trouxou Aí já trouxou, tá, mas lá vai ele, mão direita na calda do Mano, Jô, Cabrito chegando Aí desce, vai a 52 Ele vai pra faixa, vai no Mui, vai Nanã Ele chama na mão direita, Mui, se ele cai Valeu, Mui Pesqueira é o Pernambuco, é o grupo Esperança, Patrick Chico Ele já vem namorado, pra já trouxou, vai lá, vai, tira, vai lá, Gabriel Bora, bora, bora ver, vai pegar na conta da mão uma vez Tem que agora, tem que agora, tem que agora, bora ver Representando o Pesqueira é o Pernambuco, oi, partiu pra correr agora, vai, Mui Esse jogo, Cabrito, trabalha, vai, ele, vai, Gabriel Ó, o direito da calda do Mano, vem Júnior, Técio, chegando Aí a 56, 10 anos, representando o Pesqueira é o Pernambuco Ele vai pra faixa, ele joga no poder da mão de ele Eita, Mui, se ele cai Valeu, Mui Próximo final de semana, vamos até a lenda, Fernando Luciano aqui, caralho 500 mil, vai, Mui Aí já trouxou, trabalha, vai o Partiu Júnior, Técio Aí o Partiu Júnior, Técio, trazendo a mão direita na calda do Mano, vem Márcio Júnior Passa a volta, vai a 63, trazendo Ele vai pra faixa, vale, Mui, acredito, ele joga na mão direita, Mui Eita, Mui, se ele cai Valeu, Mui Aí já volta, mais uma vez, Zapite, já tá liberado, de João Terezo Aí já trouxou, trabalha, Márcio Júnior, vai, ele, vai, ele, vai, o canhão, tá na calda do Mano E vai, a 78, trazendo Representando o Caruaru O Partiu Júnior, Técio, já vem mais uma vez Aí a 78, vai, Márcio Júnior, vai pra faixa, leva a carga Valeu, Mui Dobra, já vem no moral, já vem a pista, já tá liberado, de João Terezo, vai, Mui Aí já trouxou, trabalha, vai, ele, vai, o Partiu Júnior, Técio, vai, Gilberto Luiz, ao seu lado Vem, preto, Pichilau, chegando Aí desce a dupla, vai, a 86, descendo Vai, Mundo Rojo, Lindo Ele vai pra faixa, vai, Mui, joga na mão direita, Mui, pesando mais Zero O Doutor Pierre Godin, já vem agora, a pista já tá liberado Ele já trouxou, vai, Mui Olha, Doutor Neto, para lá, para ver, deixa a Marcelo Para correr, agora, Mui, vai, partiu, para correr Aí desce a dupla, trabalha, vai, ele, vai, Doutor Pierre Mão direita, na calda, Mui A 120, descendo, vem, Otávio Cavalcão Aí é o Doutor Pierre Godin, descendo, vai pra faixa Ele chama na mão direita, Mui, se renegar Valeu, Mui Ele já vem no morão, já vem a pista já tá liberada, é a 123 Aí ele já trouxou, vai lá, vai, Minho Bora lá, bora ver Vai lá, Minho, vai lá, Minho, vai lá, Minho, vai lá, Minho, deixa aí Bora, 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 bora Para correr, Mui, vai, Mui Aí o Mui já partiu para correr, tá, bora, vai, ele 123, descendo, mão direita, na calda Mui, vem, Cássio Menezes Aí é 123, descendo, é o Parque Gonzaga Ouvino, aí Otávio Cavalcão Vai pra faixa, vai, Mui, chama na mão direita Pesou demais, vem, Mora Zero Representando o Dr. Pimentel Aí é bonito, é o Pernambuco, ele já trouxou 3ª de dezembro, com 150 mil Uma vez, tem que ir agora, vai, Mui Aí o Mui já partiu para correr, tá, bora, vai ele Aí é Cássio Menezes, descendo, já vai na calda Mui, vão direita na calda, Mui Pedro Nova, já vem agora 127, descendo Cássio Menezes, vai pra faixa Mui, joga na mão direita, Mui, pesou demais Zero Zero Aí já volta mais uma vez, a pista já tá liberada Vai lá, vai, tira, vai, Mui Mui, pega na contramão, para lá, para mim, Mui Pega na contramão E o Mui, partiu para correr, agora Cabana, vai, ele vai, Adonis Adonis, cabana, descendo, Mui, é veloz Aí é dupla, já vem agora, vem, Adonis Aí é 316 Mui, é veloz, demais, Mui Ó, Mui, Adonis, ó, Mui, Adonis Mui, rompendo, dificultando, Mui, partiu Foi, Mui Zero Aí já volta mais uma vez, a pista já tá liberada Ele vem agora 333 que vem agora, ele joga no Júlio Vai lá, vai, Júlio Bora lá, bora ver, uma vez Vai lá, Júlio A gente lá, Júlio A gente lá, Júlio A gente lá, vem, a gente lá, vem Vai, Mui Pui já vai pegando a contramão Tem que dar certo Vai, Lava Júlio Tem que ir agora, não pode ir mais Vai lá, bora lá, bora lá, bora ver Bora lá, bora lá, bora ver E o Pui, partiu para correr agora Aí é parceiro descendo Tá, bora, vai ele Ó, direita, na calda Pui, tá, bora, o Vasinho Vem, Renato Bota agora Vai, vai, a 333 descendo Valeu, Boi Ele já vem no marão Dupa, Javé, agora Agora vem a de Edicabição, Javé Agora vai lá, vai, de uma vez Bora, bora, até aqui Agora, até aqui Agora, até aqui Agora, vai, Mui Bora, vai, Júlio Bora, vai, Júlio E o Pui, partiu para correr Edicabição descendo Tá, bora, vai Agora vem Lulinha Bola, pô Com direita, na calda Pui, vai, a 360 Descendo O Edicabição vai pra parte Ele joga na mão Eita, Boi, pesando mais Zero Oito duplas Pra girar Pra boi, retorno Uma vez Vai, Lava, Júlio Vai, Lava, Júlio Vai, Lava, Júlio Vai, Lava, Júlio Vai, Mui E o Zoboi já passou Pra correr Vai, Lulinha Bora, boa Lulinha descendo Tá, bora, vai ele Com direita, na calda Pui, vai, a 370 Tá, descendo Dupa, representa No frame Miguelinho Pernambuco Vai, pra parte Já, leva na carga Zero Aí, a Lovinha Diz, se eu ver Agora, aquela Dizinha Vem com o gol Sapaio A peste, a rata liberada Ele, Javé Vai, Mui Aí, Júlio Trouxe O trabalho Vinicius Vai, Lava, Júlio Com direita Na calda Pui, vai 451 Da cena Vem perto Alto Escolar Aí, vai Lua Vinicius Da cena Vai, Mui Ele vai pra baixo Acredito Chamando a mão Dureira Boi Se renegar Valeu, Mui Valeu, Mui Bora, Mui Bora, Mui Bora, Mui Bora lá, Mui Cortou Mando a 27 Já, Vem agora Já, Vem agora Já, Vem agora Vem perto O Pernambuco O Pichilão Vai, Mui Aí, Joutro Vai, Lava Mando a vez Tem que agora Tem que agora Bora lá, Mui Bora, Mui E o Pai Batiu Pra correr Fica o Felipe Descendo Tá, Maravail Mão direita Na calda O Pui O Pai, Javé Agora Agora, Vem perto O Pichilão Aí, a 27 Descendo Vai pra faixa Joga na mão Eita, Mui Se hanecai Zero E Xilão E deslumbece Abortão Dos Guaranapes Vai, Mui Aí, Joutro Descendo Vem José Pérez Neto Chegando Aí, desce A dupla Capa da Vara Mui Representando Já, Mui Ele vai Do xeio de rook Vai pra faixa Joga na mão Eita, Mui Pensando mais Zero Ele já vem Na manhã Dupra Já, Vem agora Na cena E na meta Ele, Joutro Aí, Joutro Joutro Para José Pérez Neto Vai, Vem Pedro Agora, Mais uma vez Olha, 91 Descendo Representando Bizerro José Pernambuco Ele vai pra faixa A leve da carga Zero Aí, Pedro Já, Vem agora Agora, Vem ele Vem a 143 Já, Vem no porto Para Vara José Luiz Pérez Neto Para voltar Vai, Mui Aí, Joutro Deslumbece Mão direita Na cauda Representa Meu parque Sovaca Carubaru Vai, Vem a 143 Descendo Ele vai pra faixa Acredito Joga na mão Eita, Mui Pensando mais Zero Olha, Já volta Mais uma vez A fecha da liberdade Joutro Aí, Joutro Joutro José Pernambuco Vai, Nó A 156 Descendo Vem Ítalo Maranhão Aí, José Pernambuco Desce Vai pra faixa Vai, Mui Ele joga na mão Eita, Mui Se reivindicar Valeu, Mui Alô, Renato Bota a 353 Lulinha Bora, Tó Pra Vim Vai, Mui Aí, Joutro Joutro Vai, Ítalo Maranhão Vai, A 307 Descendo Vão direita Na cauda E agora, Vem a 3, Gomes Aí, Joutro Representando Vai, A 307 Ele vai pra faixa E joga na mão Eita, Mui Se reivindicar Zero Ele já vem no marão Dobra, Javé Agora, Vista Rada liberada Ele jogou no sul Aí, Joutro 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 Capa Vai, Ele Ao direita Na cauda Vai, A 308 Trasendo Já vem Agora, Vem o Ítalo Maranhão André Com descendo Vai pra faixa Vai, Mui Acredito Ele joga na mão Eita, Mui Pensando mais Zero Ele já vem no marão Dobra, Javé Agora, Vem a Vinha Já vem a pista Já tá liberada Ele já o trouxou Aí, Joutro Joutro Vai, Ele Vai, Renato Bota O direita Na cauda Vai, Ele Vai, A 353 Lulinha Bora, Javé Agora Renato Bota Trazendo Vai pra faixa Joga na mão Eita, Mui Pensando mais Vem, Mui Zero Aí, Dupla Javé Já vem Já vem a pista Já tá liberada Joutro Joutro Aí, Joutro Capa Vai, Ele Vem valente Dele Javé Agora, mais uma vez Vai, Vai A 373 Descendo Vem a 392 Chegando Lulinha Morotor Vai pra faixa Vai, Mui Ele joga na mão Eita, Mui Sem reivindicar Vai, Mui Pertão Teuscola 465 Ítulo Maranhão 320 É Pertando apenas Cinco duplas Pra fechar a rodada Vai, Mui Aí, Joutro 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 Vai, Ele Vai com Cossabaio Ao direito Na cauda Vai, 415 Descendo Vem do Tô, Francisco Aí, Joutro Vem Descendo Vai pra faixa Vai, Mui Ele joga na mão Eita, Mui Pesando mais Zero Ele já veio na mão Já veio a ficha De rata liberada De Joutro Aí, Joutro Trabalha Doutor Francisco Vai, Ele Moncanhota Na cauda No bui O perto Alto Descola Já veio Agora vai 449 Descendo Doutor Francisco Desce Vai pra faixa Vai no bui Leve no meu Zero O ídolo Já veio agora A ficha De rata liberada De Joutro A navadeira Vai, navadeira De um bui Partiu pra correr Agora Ítulo Maranhão Descendo Trabalha Vai, ele Ao direito Na cauda Vai, A 327 Agora vem Valentim De Lelé Ítulo Vai pra faixa Vai no bui Joga na mão Direita Boi Pesando mais Zero Vai, Joutro Zó Maranhão Vai, Valentim De Lelé Descendo Vai, A 392 Agora vem Anne O perto Alto Escolha Agora Desce Alto Pra cá Para Vai no bui Aí, Valentim Descendo Vai pra faixa Leve na carga Valeu, boi Alto Escolha Cristo Red De Lelé Moeiro Pernambu Que ele Joutro Vai lá Vai De Lua Uma vez Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Deixa Agora vai Boi Olha o poe Já partiu Pra correr Tá Para ele Ó o direito Na cauda Oito Para o pé Olha o 465 Alemoeiro Vai ao Pernambu Ele vai pra faixa Vai no bui Acredito Ele joga na mão Do rio Ega Boi Se rei Cai Olha o boi Com esse resultado Tique 29 Tuplas Se apresentaram Das quais Nessa rodada Três fizeram E 16 Não teve o mesmo Aproveitamento Ok Ok Tem bom recurso Não O Rodrigo Freita Já vem a gana Agora vem A vinha 28 Já vem a gana Já fica no porto Pra parar Doutor Diego Vai boi Aí já trouxe Outra Vai ele Malcanhota Na galdor Vai na madona Vai vinha Trazendo Vem Doutor Diego E apresenta A navara Zabino De cavale São Piatuno Ele tem assim Vai pra faixa Leve no meu Zero Ele já vem na manhã Eu tô pra já Vem agora Agora vem ele Aí eu tô Tope Aí eu tô Tope Ele já trouxe Outra Para vai ele Mal direita Na caldo No boi Tope Erra o seu lado Agora vem Naná Lixo Aí a cinquenta Trazendo Outra Vai na Vai Boi Aí pra faixa Acredito Joga na Mãe Eita Boi Pesou demais Zero Aí a cinquenta E dois Que vem agora Na segunda Tá aberta Ele já trouxe Aí já trouxe Vai lá Vai De uma vez Bora Bora Deixa E agora Já vem agora Vejo Cabrito Vem A cinquenta E seis Aí a cinquenta E dois Dezendo Tá aberta Naná Aí Naná Lixo Vai pra faixa Vai na Boi Ele chama Na Mandurinha Eita Boi Se Ré Eita Valeu Boi Aí a dupla Já vem No Manau Já vem A pista Rada Liberada Ele Outro Aí já trouxe A dupla Vai ele A um Direita Na calda No boi Já passa A volta Agora Vem No Té Seu Vem A Senta E três Aí a cinquenta E seis Dezendo Vai Boi Ele vai Pra faixa Eita Boi Pensou Demais Vem Bora Zero Aí a Senta E vinte A pista Já tá Liberada Ele já trouxe O vinho Vem Vem Tudo Né A nova Deira Bora lá Bora Vem Vai lá Bora 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 Tem Que agora Tem Que agora Vai lá Doutor Neto Vai Boi E o Coi Partiu Pra Corre Agora Aí Doutor Pia Ainda Valeu Boi Vai Se não for Laga Se não for Laga Vai Vai Se for Tá valendo Boi Uma vez Bora lá Gabriel Bora lá Gabriel Bora lá Gabriel Vai Boi Aí Rafael Sua Senta No Bão Direito Na Cá Trocou Agora José Pelo Neto Aí Ele vai Pra Fata Ele joga Na Lajeiro Vai Boi Vai Lajeiro Vai Lajeiro Vai Lajeiro Vai Lajeiro Vai Boi Aí O Coi Já Partiu Pra Corre Tabala Vai Ele Ou Direita Na Caldor No Bão José Pé Neto A Tess Tess Aí Ele joga Na Mandurie Eita Boi Se Renegue Zero Aí Já Bota Mais A Vem Se Dobra Representando Mecânica Fê 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 Do Norte Deu Ciena Do Ceará Já Vem Agora Já Vem No Porto Para Baceno Bravin Vai Boi Aí Joutro Vem Leva Ele Balcanha Alto Caldromo Vai A 212 Baceno Já Vem Mais Mais Vez Aí Juazeiro Do Norte É O Ceará Vá Cap Tá No Pé Aí Travaja Valedim Joga No Brasca Valeu Boi André Vai Joutro Vem 360 Bilo Vem Vem Gugu Vai Pra Vacha Leva Na Carga Valeu Boi Vem Vem Lulinho Bora Vem Lava Vem 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 Representando Barbalho É O Ceará Vai Boi Aí Gugu Descendo Tapa Lava Ele Bom Direita Na Caldura Vai No Puma Corona Vai Atras 63 Em Lulinha Bora Boa Vai Pra Vem Vem Gugu Sampaio Desce Vai Pra Vem Joga Na Correio Correio Trabalho Vai Lulinha Morot Descendo Bom Direito Na Caldura Boa Trabalho A 373 Vem Valentim De Lelé Ele Vai Pra Faixa Ele Joga No Poder Da Mãe Eita Boa Eita Boa Aí Valentim Já Vem Agora Piste Rata Liberado Ele Jog Truso Ele Já Vai Na Volta Na Calda Balcanhota Na Caldura Boa Aí Tras Tocinho De Lelé Descendo Vai Pra Faixa Leve Na Carga Zero Ele Já Vem No Morando Pra Jav Agora Piste Rata Liberado Jog Vai Pra Fixa Vai Boa Ele Joga Na Modurinha Eita Boa Se Rane Caio Vai Volta Mais A Piste Liberado É Perto Do Descola Ele Jog Truso Vai Jog Truso Vai Direita Na Cá Truso Rodrigo Freitas Já Vem Agora 460 Segura Sendo Vai Boa Ele Vai Pra Fixa Ele Zero Valeu 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 Pega Na Contra Mas Vai Lava Deira E Vai Matiu Bra Corre Tomara Márcio Júnior 78 Marceiro Jav Agora Mais Uma Vez Aí Márcio Júnior Descendo Trabalha Vai Pra Vasco Jav Joga No Bras Pega Aí Valeu Boa Jav Agora Vai Boa Vai Lava Deira Bora Uma Vez Vai Lava Deira Bora Maj Bora Deixa Vai Vai Tem 333 Descendo Agora Vez O Bac Vai Pra Vez Acredito Joga Na Maldir Eita Boa Se Rane Valeu Boa Vai 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 Lava Deira Vai André Vai Boa Bora 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 Agora Vai Vai O Direito Na Joga Na Maldir Eita Boa Se Rane Caio Zero Ele Manda Aí Júnior Que se Apresenta Ele Vem Aí Representando Jabotão Representando Pernambuco Venara Pra Deixar Passar Já Corrigiu Berto Aí Vai No Título De Campeão É Disputa Final Da Categoria Madolite Ele Vem Aí Taca Para Preto Garoto Ele Passou Volta Contra Desen Sancional Vem Contudo É Para Passar Zero Aproveitamento Aposto Do Trovão Azul Autrosor Márcio Júnior Venara A disputa Do Primeiro Lugar Que Vai Para Casa Sendo Grande Campeão Da Quarta Etapa Da CQM Márcio Júnior Está Com Você É Para Passar Vole Márcio Júnior Zero Alô Carioca Valeu Irmão Vai Na Contra De Boa Direito Doutor Pies No Pé Mourão Doutor Pé É O Cavaleiro Que se Apresenta Doutor Pé Vamos Lá Doutor Aí Falou Título De Campeão Vem Com Tudo Agora Doutor Pé Ele Já Passou Volta Controlou Tá Com Você É Pra Passar Valer Doutor Pé Zero Vai Valendinho Tudo pronto Agora Valendinho Toca Pra Frente Negão Manda Boi Agora Meu DJ O Representante Agora Do Ceará Vem Aí Representando Ceará Vem Valentinho Delelé Pra Deixar Passar Vai Lá Gugu Vai Lá Por Trás De Boi Gugu Por Trás De Boi Gugu Aí Equipe De Juazeiro Do Dorte Venora Representando Ceará Aí Valentinho Delelé Ele Vem Da Porta Do Protetor Passou Volta Contra Lens Sensacional Tá Com Você Valentim Segura Garoto Zero Aí Meu DJ Chama Cirema Agora Tá Animado Agora Viu Que Aí Parceiro Parceiro É Vaqueiro Que Vem Aí Em busca Do Título Dei Campeão Garoto Já Passou Volta Contra Sensacional Tá Com Você Ô Parceiro Zero Aproveitamento É O Representante Que Vem Agora Do Estado Do Pernambuco Ele Vem Aí Tem Que Fazer Valer Pra Dar Um Pass A Frente Pra Ser Campeão Informou Do Rancho Nutrição Animal Ô Foi lá André Ô Foi lá André E Agora E E E E E Pra Ser Campeão André Ele Passou Volta Foi Simbora Zero Doutor Tá Combinando Agora Viu Esse DJ Diferente Vem Agora Beto Autoescola Vamos Lá Beto Tá Capra Frente Garota Disputa Final Você Pode Ser Campeão Tá Com Você Beto É Pra Fazer Valer Beto Zero Pô Meu Amigo Velho E Agora Meu DJ É Agora Que O Bicho Vai Pegar Lua Vinícius Que Vem Aí É O Representante Da Capital Da Moda Representa Santa Cruz Do Capim Maribe Ele Pode Ser O Grande Campeão Agora Ele Pode Ser Grande Campeão Lua Vinícius Vem Aí Com Chance De Se Tornar O Grande Campeão Da Quarteta Para Dar CQ Meu Garoto Passou Volta Contro Fizer Valer Empata Tudo Deste Momento Se Ele Perder O Grande Campeão Lua Vinícius Vem Agora O Vaqueiro Naná Leixo Consciência De Empata Tudo Deste Momento Ele Passou Volta Contro Sensacional Tá Com Você É Pra Fazer Valer Naná Zero Passava De palmas Pessoal Vamos Aplaudir Lua Vinícius Depois De Várias Valadas Se Consagrou O Grande Campeão Da Categoria Madolite Vem Pra Caloa Vem Pra Cá Gugu Os Grandes Campeões Tá De Parabéns Representaram Santa Cruz Do Capim Baribe O Pernambuco E Volta Pra Casa Sendo Grande Campeão Vem Pra Camino Doutora Dani Vem Pra Cá Fica Pra Primeira Faixa Isso Primeiramente Parabéns Parabéns Gugu Pela Esteira Parabéns Luar Deu Certo Né Irmão Vocês recebem aí os troféus De campeão Da mão dos diretores do evento Do CQM Vai receber também o brinde Da Broto Farma Da mão do meu amigo Irmão Nino Tenório Cora Dani Também Tá aqui Gugu Muitos pensam que é fácil esteirar Mas não é Como eu costumo falar A esteira é 50% da carreira Se não vier bem esteirado Com certeza o valeu O banho vem E você fez bem Do início ao fim Campeão Esse título Também é seu Parabéns Parabéns Irmão Primeiramente Quero agradecer A meu amigo Irmão Que a cara me deu Boa Vinícius Tanto parabéns Correu bom E deu show Só tenho a agradecer Obrigado Parabéns Parabéns Gugu Boa Vinícius Fazia tempo né Cara Quem tinha se visto Graças a Deus Título de campeão Voltando pra Santa Cruz Voltando pra casa Tua família Tá em casa Assistindo ao vivo Manda um abraço Pra eles aí Um beijo Agradeça a Deus Por esse prêmio Viu Que venham muitos E muito mais Nessa máquina nova Que você tá montando Que Deus continue Tua abençoada O campeão Bom dia a todos né Primeiramente agradecer A Deus A gente tava aqui Agradecer primeiramente Antes de tudo A minha mãe A mãe tá aqui Porque ela sempre Foi a número um Eu já era O motivo Ela tava viajando Não pode estar aqui Mas A pessoa que eu não poderia Especer de falar Minha irmã Meu cunha Tá todo mundo De ser desastres em casa Meus amigos Começa há pouco tempo Mas Vejo que É um cara do bem E a todo mundo Que tá torcendo por mim Um abraço aí também A Brema E a todos Uma salva de palmas Tá isso aí Pai Chega pra cá Pessoal Vem pra cá Tirar foto Chega pra cá Bel Vem pra cá também Quiser resistir nesse momento Vamos resistir nesse momento Encoxa pra nós Por favor Gogo Gogo Dá uma encostadinha mais aqui Pra nós ter essa foto oficial Pode vir Vem pra cá todo mundo Tá no resistir nesse momento Chega pra cá Brema Ela da Marcelo Pega todo mundo aí Pode chegar Coxa aí Coxa aqui ao lado do Nino Pra pegar todo mundo aí Os grandes campeões Na categoria Madolite Tá de parabéns aí Parabéns Lula Vinícius Parabéns Lula Vinícius Parabéns Lula Vinícius Que Deus continue abençoando vocês Irmão